Ana Paula Alves, que há quanto tempo você não se apresenta aqui? Acho que tem bem uns dois, três meses. Achei que era bem mais. Acho que é isso, de dois a quatro meses, mais ou menos. Mas estamos de volta. Gente, ela faz cada trabalho tão bonito, é uma caixa redonda, que pode ser o formato que você quiser. Aí quando a gente fala que é com restauro e vitral, porque você usa, é uma tinta que se chama restauro. Ela é uma laca restauro, é uma tinta acrílica premium, que ela tem mais adesão, ela tem mais cobertura. Então eu estou trazendo ela para o MDF, para as pessoas verem que pode ser usado no MDF também. Muito lindo, que coisa fantástica, não? Porque a princípio ela foi criada com o intuito de restauração de móveis. Mas como ela é uma tinta premium, que você consegue uma cobertura alta, rápida, e ela tem um acabamento acetinado, que dispensa o uso de verniz, então a gente está trazendo ela para o MDF também. Ana, o que você fizer então hoje é que eu conseguiria fazer no móvel da minha casa? Consegue. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito, a única coisa que ela dispensa o uso de verniz, mas por precaução, eu sempre indico que vocês usem uma cera incolor no final. Entendi. Porque a gente precisa limpar, vai movimentar, vai manusear. Então é sempre legal por proteção do nosso trabalho. E claro que se o meu móvel tiver uma tinta muito escura ou aquela com brilho, eu tenho que retirar. Eu preciso tirar o brilho primeiro, somente isso. Somente? Vou dar uma lixada na peça e remover todo aquele produto de proteção que ela tem, que ela vai fazer a adesão imediatamente. Já vamos falar mais sobre essa tinta? Mas eu estou curiosa e quero começar a achar. Vamos lá? Vamos lá. Então posso pegar aqui o meu passo? Oh, claro. Vou fazer tudo aqui. Eu trouxe bem adiantado, porque eu quero mostrar principalmente a aplicação do vitral sobre ela, tá? Então a gente vai sempre preparar a nossa peça com base para artesanato. Eu iniciei aqui com base para artesanato, tá? Aqui com a base. Depois eu dei duas demãos da tinta Restauro na cor Tuscan, tá? Bem passadinha. Uma demão assim, ela dá uma cobertura ótima. Eu dei duas demãos de pincel, é uma tinta base de água também, tá? Então eu dei duas demãos. E a gente tem esse acetinado. Ela tem um semibrilho que você vê na peça, tá vendo, Claudinha? Sim, sim. Ela tem um semibrilho dela. Então por isso que ela dispensa o uso do verniz, tá? Por fora da minha peça, eu fiz o que eu vou fazer aqui no meu fundo, tá? Eu vou trabalhar aqui com a cor Rustic Brown, que é um marrom fechado, tá? Que a gente vai colocar para cá. Isso. Para fazer processos de... Aquela pátina provençal, ele é bem versátil. Eu vou pôr um pouquinho aqui. Então eu quero mostrar para vocês que com essa tinta de alta cobertura, eu consigo fazer as técnicas que eu aplico normalmente com a PVA ou com acrílica. Aquela base para artesanato, eu usaria no móvel em casa também, do mesmo jeito que você usou aqui? Aqui não, porque no móvel não. Porque aqui é um MDF, eu preciso preparar. Tá. No móvel não. Ele já tem um preparo e já tem uma tinta. Entendi. Eu vou só remover a cera ou o verniz que ele possui e aplico a tinta direto. Perfeito. Tá? Se eu fosse aplicar aqui no teu pallet, era direto. Uhum. Direto, direto. Tá bom? Então a gente vai pegar aqui, ó, uma esponjinha de lava-louça. Eu vou usar essa parte verde. Eu vou pegar aqui, ó, do ladinho. Vou puxar um pouquinho para cá. Vou puxar. Você percebe até na cobertura da bandeja o quanto ela cobre, né? Impressionante. E eu vou posicionar na minha peça e bem leve, eu vou fazer ranhuras. Eu vou criar uma pátinazinha nela. Foi isso que eu fiz em toda a tampa. Eu vou virar um pouquinho para que essas ranhuras, elas fiquem uniformes dos dois lados. Uhum. As entradas por igual. Como ela é a base de água, pode acelerar com o secador, pode aguardar a secagem natural de 5 a 10 minutos no máximo. Deixa eu aproveitar, então, que ela está aqui na minha mão. Essa tinta que você está usando e você vai usar bastante é a laca. É restauro acetinado. Ó, tinta acrílica premium. Ela tem outras cores também. Tem outras cores também. Sempre cores mais quentes. Ela não tem uma linha muito grande. Ux, que brown. Isso. A gente tem branco, preto, marrom, um tom de verde bem vivo, um tom de azul bem vivo. E são da nossa parceiríssima True Colors, que é bárbara, gente. Então, o contato na tela tem um site, porque são tantas tintas bárbaras, incríveis, que eles colocam no mercado. E também o Zero Operadora 11, esse telefone que está aí. Isso que eu falo para assistir o vídeo é fotografando. Para vocês se informarem onde é um representante mais próximo da região onde vocês moram. True Colors, que barbaridade. Se tiver, você pede. Pede também. Pede nesse telefone um representante na sua região. Muito bacana. Qualquer tipo de madeira ela vai bem também. Vai bem. Tá. Vai super bem. Então, aí, o que eu fiz? Isso foi o processo da tampa. Depois, eu posicionei o meu estêncil. Aqui, olha. Eu trabalhei com esse estêncil aqui. Eu posicionei ele. Mas, antes de posicioná-lo, eu trabalhei com o nosso estêncil fix. Que é aquela colinha temporária que a gente usa para fixar o estêncil. E aí, eu apliquei ele à distância e eu dou esse ponto de mordência no meu estêncil. Olha, eu trouxe até de casa. Substitui muito bem a fita crepe, por sinal. Ajuda bastante em casos de massa, que eu preciso para não vazar por baixo. Porque a fita vai pegar só as bordas, né, Claudinha? Com o estêncil fix, eu consigo proteger toda a área, tá bom? Então, olha, eu vou aplicar esse... Só para vocês verem a colagem, eu vou aplicar dentro da tampa, porque na caixa original eu pintei toda. Eu vou posicionar ele aqui, olha. Vocês vão ver que ele já vai ficar fixo, ó. Como ele é um pouquinho maior, as pontas aqui vai soltar um pouquinho. Mas, aqui no meio, eu consigo fixar. Com o próprio rustic brown, tá, olha. Aqui ele tá fixo. Eu consigo preencher aqui toda a parte interna da minha caixa, que é importante, valoriza bastante na hora da venda do meu trabalho. E eu vou trabalhando. Vendo esse tec que ele dá, é porque tem a ponta aqui que tá puxando. Que tá puxando. Tá, mas esse tec, ele vai prender na minha peça e não vai manchar. A cola não mancha a minha peça de maneira nenhuma. Pode ser usado sobre tecido também. Para as meninas que trabalham com tecido, o estêncil fixe também pode ser usado sobre... Também pode? Pode, pode, sim. Você vai fazer toda a pintura, a cobertura desse estêncil, Aninha? Eu vou te mostrar também como eu fiz por fora. Eu tirei de novo só para vocês verem. E eu fiz umas manchinhas com o Pacific Blue. Com a laca também, laca restauro. Laca restauro Pacific Blue. Aonde que você fez? Aqui na lateral da nossa caixa, olha. Você depois que passou a laca, a outra... Isso, eu venho, vou dar umas batidinhas só com o verde para dar esse realce. Mas aí aleatoriamente, porque tem parte que você não bateu. Você foi indo... É, você vê... Vai na intuição, né? Vai de gosto. Eu vou encaixar aqui o estêncil de novo, olha. Ficou bacana que misturou um com o outro. Dá uma mescla bonita, né? Para que a gente veja aqui, olha, que eu posso reposicionar o meu estêncil, mesmo com o estêncil fix. Olha. Ele fixa novamente. Eu vou pegar o mesmo pincel e um pouquinho só da tinta Pacific Blue e vou fazer umas batidinhas em alguns lugares. Como se ele estivesse dando uma leve enferrujada. Sei. Ele vai dar um toque bem bonito. E combina bem, né? Combina muito bem. O verde com o marrom, ele fica muito elegante, né? Uhum. A gente vai dando em alguns lugares, olha. E eu vou realçando a minha pintura. E a gente tem esse efeito manchadinho, que é o que eu busquei na parte de fora. Tá. Tá bom? Então foi isso que eu fiz por fora da minha caixa. Aí aqui na nossa tampa... Eu vou trabalhar. Na caixa original eu coloquei um border de madeira. Como eu sei que em algumas regiões do Brasil é muito difícil encontrar esse tipo de coisa, eu trouxe aqui pedrarias. Eu vou fazer um border no meu estêncil de pedraria, tá? Tá. O que é muito importante, essa pedraria já vem com um siliconezinho, mas eu sempre coloco um pouquinho de cola. Uhum. Pra fixar melhor, tá bom? Tá. Então eu faço um fiozinho de cola aqui. Bem fininho. Em toda a borda. E eu vou fixar a pedraria. Que também combina super bem. Isso. Ó. Esse vai ser o limitador do meu vitral. O vitral é, na verdade, quando você bateu esse estêncil, ele dá essa sensação de um vitral. Isso. E aí eu vou colocar o brilho sobre ele. Vou colocar o vitral em color pra parecer um vidro líquido. Então um recurso mais barato. E a gente pode usar aqui o vitral, trazendo aquele brilho que a gente busca com o vidro líquido. Ele não dá uma proteção de vidro líquido, mas ele dá aquela beleza, aquele brilho que a gente busca com o vidro líquido. Uhum. Vou fazer esse limitador. E aqui esse borderzinho, que seria essa moldura, você comprou? É um recortezinho de madeira. Você comprou ele pronto? Comprei ele pronto. Na medida completa. Ele vem de diversos tamanhos. Ele vem de diversos tamanhos. Eu adaptei o meu estêncil ao border. Hum. Tá? O border não foi feito especialmente pro trabalho, não. Eu adaptei o estêncil. Eu vou colocar uma pedrinha no centro aqui, só pra vocês verem que eu posso pôr o vitral sobre a pedrinha também. Tá? Na nossa peça original, eu coloquei várias pedrinhas. Aqui, como é mais ilustrativo, eu vou só aplicar o vitral. Aqui o ideal é aguardar a cicagem, um pouquinho da cola. Depois eu venho com o meu vitral em color. Com a ajuda de um pincelzinho ou de uma espátula, eu vou trabalhar o meu vitral aqui em color. Tá? O vitral, ele é apresentado aqui na embalagem de 37 ml. O em color, que é o que a gente normalmente usa mais e pode usar pra diluir os demais, ele também tem na embalagem de 100 ml. Você vai passar aonde? Dentro do meu estêncil aqui. E aí tem que esperar um tempinho pra dar... Ele precisa de umas 24 horas pra secar. É, 24 horas eu não vou poder estudar. Não, eu digo assim, o vitral. O vitral. As pedrinhas não, as pedrinhas é rapidinho. Agora sim, né, Ana? A gente vai passar a tinta vitral. Nós vamos aplicar o vitral. Como eu tinha dito, a gente aguarda 24 horas a secagem do vitral, tá bom? Aqui as pedrinhas é coisa de 5, 10 minutinhos no máximo, tá bom, Clodinha? Então eu vou pegar aqui o meu vitral em color e eu vou depositar mesmo sobre a minha peça. Vou depositando devagarinho. E com a ajuda de uma espátula eu vou acomodá-lo, olha. Com a ajuda da espátula eu vou acomodar ele. Vou levando ele. Lembra que eu falei que a pérola vai ser meu limitador? Uhum. No caso da caixa que eu trouxe pronta, o limitador foi a madeira. Aqui vai ser a pedraria. Não sei de onde eu tirei pérola, né? Mas é a pedraria. Vamos aplicar mais um pouquinho. Quer dizer, quando a gente passar essa tinta é sempre importante que tenha mesmo, né? Algo que faça esse limite, uma barreira, né? Sim, eu quero um limitador, né? Porque ele escorre. Ele não é como o vidro líquido que dá aquele ponto de mordência que você consegue levar e não escorrer. Esse escorre. Mas eu faço um limitador e eu consigo aplicar ele no centro de alguma peça. Vamos levando. Levando em todos os cantinhos. Aguardar a secagem no lugar plano e livre de pó. O que eu faço em casa? Vou dar uma dica de dona de casa. Sabe aqueles cobre-bolo, Claudinha? Uhum. Eu ponho em cima da minha peça. Eu deixo secando com aquele cobre-bolo pra nada pousar em cima dela. Que se não pousou, ficou. É, se não a gente guarda ele aqui pra sempre. Tomando todo o cuidado, óbvio, né? Pra ele também não cair aí. Isso. E aqui, ó, ele vai nivelando sozinho. A gente aguarda a secagem total e eu vou aplicar uma decoração que eu quiser. Aqui, ó, ele tá indo certinho. Vai nivelando. A gente vai tendo brilho. Aqui eu trouxe flores. E depois eu posso colar aqui, olha. Umas beiradinhas. Trouxe um recorte de madeira. E passa algum tipo de verniz nessa caixa? Como eu te disse, a Restauro, ela te libera do uso do verniz. Mas você pode colocar uma cera. Olha, gente, aqui depois de 24 horas, ó, a gente tem a tinta vitral, como é que ela ficou, tá vendo? Isso, olha. A gente vê bem o brilho. O que mais você fez aqui? Aqui eu apliquei folhinhas de papel, flores de papel, aqui um recorte de madeira que eu pintei com a tinta Pacific Blue. E a gente tem uma caixa toda decorada. Ficou lindo. E aqui em volta? Passei uma fita de cetim, também com a ajuda da cola branca. Nossa, ficou bonito, não? Aí pra dar uma decoradinha a mais dentro da caixa, por ser redonda, eu passei na caixa, eu coloquei um cordãozinho aqui. Ah, eu vou mostrá-la. Vou eu pegar. Ó, olha como fica bonito, gente, o azul com o marrom. Vou aproveitar que o João tá aqui, ó. Olha aqui por dentro. Olha aqui, ó. E o cordão de São Francisco, ele também tá colado. Tá colado com cola branca. Com a mesma cola, tá vendo? Uma cola, eu colei tudo que eu apliquei na minha caixa, eu trabalhei com um tipo de cola só. E aí